Quero saudar toda a igreja na paz do Senhor, louvar a Deus nesta noite, agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer ao pastor Vitor que dirige esse trabalho nesta noite, pastor Isaac que está aqui, também, meninos músicos, convidar meu amigo Edinho e os meninos da banda aqui, Micael, pra gente adorar a Deus, com o hino só pra te adorar, também faz parte do nosso repertório, mandar a paz do Senhor pra todos os internautas que estão assistindo esse trabalho em nome do Senhor Jesus, vamos adorar. Vou andar pelo caminho, sem olhar para os espinhos, que a vida colocou Se no vale ou no monte, Deus mudar a minha sorte, vou render o meu louvor Pode o sol perder o brilho, a mãe esqueceu o filho, que no seu ventre gerou Se por ventura falta, água pra encher o mar, eu me encho desse amor Para te adorar, pra te ver passar, eu vou subir a figueira Vou fazer como Moisés, tirar a sandália dos pés, pois a terra é santa E depois que atravessar, o abismo desse longo mar, minha voz de louva e cantar Bora te adorar, pra te ver passar, meu Deus, eu vou subir a figueira Vou fazer como Moisés, tirar a sandália dos pés, pois a terra é santa E depois que atravessar, o abismo desse longo mar, minha voz de louva e cantar Louvado seja o nome do Senhor Tu és adorador, adora Ele nesta noite Ele é digno de louvor e adoração Já ouvi a voz de Cristo É por isso que eu insisto Em servir ao meu Senhor O passado não importa Foi Ele quem abriu a porta Minha sede saciou Aleluia Pode o sol perder o brilho A mãe esquecer seu filho Que no seu ventre gerou Se por ventura faltar Água pra encher o mar Eu me encho, eu me encho, eu me encho desse amor Para te adorar, meu Deus, pra te ver passar, eu vou subir a figueira Vou fazer como Moisés, tirar a sandália dos pés, pois a terra é santa E depois que atravessar, o abismo desse longo mar, minha voz de louva e cantar Para te adorar, meu Deus, pra te ver passar, eu vou subir a figueira E depois que atravessar, vou fazer como Moisés, tirar a sandália dos pés, pois a terra é santa E depois que atravessar, o abismo desse longo mar, minha voz de louva e cantar E depois que atravessar, o abismo desse longo mar, minha voz de louva e cantar, canta, canta pra Jesus Oh glória, oh glória Ele é digno de honra, de glória e de louvor Aleluia, vamos louvar e continuar louvando a Deus Com a permissão do nosso dirigente, pastor Vitor Lodebar nunca mais Aleluia! Foi lá em Lodebar que eu vivi Foi lá em Lodebar que eu fui caluniado Foi lá em Lodebar que quase morri No refrão Terra de esquecimento e de aflição Mas o rei mandou me chamar E disse um novo tempo chegou pra você Quem te humilhava não te humilha mais Quem te desprezava não te despreza mais Na mesa do rei você vai comer Foi lá em Lodebar que o rei cai Foi ele quem me escolheu Foi ele quem mandou me chamar Foi o rei Jesus quem me tirou da terra de Lodebar Foi ele quem me escolheu Foi ele quem me mandou me chamar Foi o rei Jesus quem me tirou da terra de Lodebar Foi ele quem me escolheu Foi ele quem mandou me chamar Foi o rei Jesus que me tocou da terra De Lodeba Louvado seja o nome do Senhor Lodeba nunca mais na tua vida, crente Agora é viver na casa do rei, exaltando Jogaram muitas pedras contra mim Bebi água marca em minha vida Comi o pão que não me saciou Você aleijado, ninguém me amou Mefibozeta, só vivi assim Mas o rei mandou me chamar Ei, Toica, esse é o teu E disse o meu tempo chegou pra você Aleluia Quem te humilhava não te humilha mais Quem te desprezava não te despreza mais Na mesa do rei você vai comer Foi ele quem me escolheu Foi ele quem mandou me chamar Foi o rei Jesus que me tirou da terra De Lodeba Foi ele quem me escolheu Foi ele quem mandou me chamar Foi o rei Jesus que me tirou da terra De Lodeba Foi ele quem me escolheu Foi ele quem me escolheu Foi ele quem mandou me chamar Foi o rei Jesus que me tirou da terra De Lodeba Glória a Deus Amém 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 Amém